Passa por ciúme, não vieram nem... Filha, vem cá Precisa nem beijar, passa por ciúme Se tu quiser é só fazer ciúme nela, tá ligado? Ah, irmão, pior que eu tô numa fase que, tipo assim, eu tô mais sossegado, tá ligado? Tô mais de boa, assim, tô curtindo É, velho, tô curtindo ela Tipo assim, eu acho que a madame do lado ali, ela impulsiona eu a ser um cara melhor também, né? Dá pra eu botar uma peruca, um sutiãzinho e daí, tipo, você chega me abraçando, tá ligado? Eu vou querer, irmão, vou querer Só pra ver se ela vai ter ciúme? Vou querer então, irmão, obrigado, viu, velho, por tomar essa atitude, velho Agora eu quero, velho Nossa, como que eu não pensei isso antes, mano? Vou ficar ali esperando então, viu, Crosada? Tamo junto, irmão, nossa, que atitude do caralho Nossa, o Cros quando ele quer salvar, ele salva mesmo, velho Que cara do...